Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 aqui? Era redstone? Não, pera aí galera, pera aí que a gente vai é isso aqui? Beleza, a gente precisa disso aqui aqui no meio e redstone em volta, né? Não, o que que eu tô fazendo galera? Não, abafa, abafa o que que eu tô perdida? Beleza, a gente já fez esse, pra fazer o outro a gente precisa de lápis lazuli hum, beleza eu acho que eu não vou precisar cortar, galera porque eu coletei bastante recursos depois eu vou jogar mais pra coletar ainda mais que se vocês quiserem que eu continue com a série eu vou ter que, né ter recursos pra sempre tá fazendo as coisas pra vocês sem me preocupar e aí vocês fazem essa forma aqui galera, e aí vocês cadê? Coloca esse aqui no meio e a gente faz um advance circuito, beleza agora o que que a gente precisa? pra fazer isso aqui eu acho que a gente já tem tudo, né? e finalmente quase que não sobrou pó de pedra luminosa pra fazer que o nosso na verdade aqui é ferro refinado galera, aqui é ferro peraí meu mouse tá doido uai, tem peraí aqui, beleza e a gente faz um electric jetpack mas vocês repararam que precisa carregá-lo, né? e pra isso a gente vamos na verdade pra isso precisamos da da máquina que tá logo aqui em cima, né? sobe, mas tá chovendo depois eu tenho que terminar a casa, né? na verdade a gente coloca aqui, galera a gente tinha feito uma electric jetpack nossa agora a gente fica com duas, galera nossa beleza já que a gente já que eu já tinha feito ela, né? ficou aí o tutorial pra vocês agora o que que eu vou fazer, galera? como a gente tem ela pra você aqui bala, você tira o peitoral e coloca ela aqui e já podemos voar beleza, galera? mas eu vou usar ela somente na Twilight então o que que eu vou fazer? eu vou cortar o vídeo pra gente poder ir lá à Twilight, né? a gente vai usar o nosso mapinha aqui e eu preciso de flecha eu tenho bastante flecha então é isso, pessoal eu vou cortar o vídeo quando eu tiver lá na Twilight eu volto, beleza? beleza, pessoal já estamos na Twilight Flourish e, galera eu tava andando aqui e eu lembrei que uma galera me falou a seguinte forma, né? falou assim não, aquele boss ali eu não sei se eu vou conseguir matar ele vamos tentar achar a cobra e aquele boss ali vai ficar pra um próximo vídeo ele é aquele que voa, né? é o Gash, né? o chefe dos Gash, né? então vamos vamos fazer o seguinte, galera eu vou fazer o seguinte eu vou cortar mas antes deixa eu falar uma coisa pra vocês eu tô gaguejando que só hoje eu não sei porque eu acho que eu estou nervosa mas enfim bom, galera um pessoal me disse o seguinte que a minha armadura que é essa aqui de Obsidian ela não ela não dá fome dá sim, galera porque eu coloquei o encantamento nela que eu achava que era bom que é velocidade e pra quem não sabe no Minecraft quanto mais rápido você corre a fome desce mais rápido também, né? ou seja você acaba ficando com fome mais rápido então pra galera que falou aí que não é a minha armadura ela sim, galera ela que me deixa com fome ela tem velocidade que se eu não me engano é 3 ela tem velocidade 3 e isso deixa com fome bem mais rápido, né? então eu espero ter esclarecido pra vocês aí voltei, pessoal é... eu tinha eu tinha cortado, né? tava atrás da cobra eu achei ela logo ali porém eu tinha vindo aqui e tinha bugado não tinha nascido o Ghast mas aí eu falei ah, vou dar uma olhada lá em cima pra ver se nasce não tinha nascido do nada ele aparece e olha ele ali, galera ele é gigante, galera então eu vou deixar pra matar a Naga que é a cobra num próximo vídeo e vamos matar o Ghast bora matar ele caraca, ele é gigante, galera ele é gigante nossa senhora, galera ele é gigante bora matar ele, beleza? a vida dele pelo que eu sei quando ele faz chover eita ferro eita ferro eita ferro eita ferro nossa, galera pelo que eu sei quando ele faz chover ele restaura a vida então bora fazer de tudo pra ele não restaurar a vida caramba, caramba que medo, galera que medo ele é muito ele é muito grande vem pra cá vem aqui, tio vem pra cá vem pra cá que eu quero o seu troféu tem que ser o melhor que vai restaurar na vida tá não, né, galera mas ele grita caraca, que medo nossa e eu subi aqui acabou nosso jetpack já era valeu eu tenho flecha suficiente pra matar ele nossa, galera acho que não, hein eita ferro ele tá me olhando ele tá me olhando ele tá me olhando doce senhora volta aqui eita, galera eu só acho que eu não tenho flecha suficiente pra matar ele 38, será que sai que você vai de mim sai que você vai de mim vem pra cá esse time vai jogar o troféu lá embaixo não vai pra cá no fogo filho da mãe eita, galera tchau, galera tem que acertar todos não beleza, galera ele tá morrendo tá morrendo eita, tô travejando só mais dois eu acho vem pra cá ah, galera ele tá restaurando a vida sacanagem morre, caramba morre, caramba morre, caramba mais um, mais um mais um, mais um boa, galera matamos cadê o troféu será que eita, ferro tem um ghast ali mata ele morre morre morreu ai, caraca ae, galera matamos o ghast sei lá como é que fala e ele dropou bastante coisa vamos levar mas, galera vou finalizar o vídeo por aqui é o objetivo não era matar esse boss eu tava com medo porque nosso arco ele não ficou tão bom como vocês podem ver o encantamento dele é impacto 1 e força 2 então eu acho que ele não ficou tão bom mas conseguimos matá-lo com sucesso e a naga que é a cobra o último eu acho que é o penúltimo boss daqui antes vem o minotauro não sei vai ficar pro próximo vídeo eu espero que vocês tenham gostado ficou até estranho eu apareci aqui do nada mas eu fiquei curiosa pra pra saber se eu conseguiria matar ele tinha até bugado um spawn mas agora tá tudo ok e pro próximo vídeo a cobra vamos matá-la beleza galera eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram não esqueçam de deixar o seu gostei e se puder também adicionar aos favoritos isso me ajuda bastante e eu conto com o apoio de vocês beleza galera e mais uma coisa antes de encerrar o vídeo eu quero deixar uma pergunta pra vocês responderem no comentário deste vídeo beleza se vocês querem se vocês querem que eu continue com a série deixem aí embaixo continua pandinha caso vocês não queiram eu vou matar todos os bosses como eu disse no vídeo anterior matando todos os bosses dessa dimensão da dimensão do atum que eu acho que é a múmia lá sei lá e também eu vou matar o ender dragon e eu encerro a série mas se vocês quiserem que eu continue deixem aí nos comentários que eu vou estar continuando que eu vou estar elaborando coisas mais interessantes pra trazer pra vocês beleza e é isso aí pessoal um beijo um abraço e até mais tchau tchau tchau